Música Boa tarde, Dona Maria! Boa tarde, Rodrigo! Entra, rebebeu café, Rodrigo? Tchau, Dona Maria! Hein, minha sogra? É porque eu queria que o Rodrigo não ficasse mais vindo aqui Ô, meu filho Maria, Maria, peraí Rapaz, você não tá na sua casa pra estar em Girginho e nada, não, rapaz Ó, Rodrigo Ontem ele me deu um saco de milho pra me cozinhar aqui, fazer mingau E você? Só despesa? Não! Por uma caridade, você quer botar o moral aqui Enquanto o armazinho estiver aqui, quem manda aqui é eu, viu? Eu vou ter que chamar o Maneli, eu vou ter que pagar ele pra pintar aquela parede pra mim Tá muito feio, ó Se você quiser, eu pinto lá pra você E você sabe? Eu sei Ou pode ir lá pintar A lá do C.E. tá lá Então eu vou lá Oi O que é isso aqui, rapaz? Olha Não utilizou minha parede, rapaz Rapaz, mas você Eu não tô dizendo que você não tem limite O que é isso aqui? Isso aqui eu sei que é um caju Oi, mamanga Não, não, não Pode apagar Pode apagar Não quero saber disso aqui não, rapaz Ah, te lascar Ah, te lascar o quê? Vem, beijo Como é que tu falou? Né, eu falei Eu vou vir corrigir na sexta Ô Ô, venha mesmo Corrigir porque eu não gostei não Boa noite Boa noite Boa noite, Libano Quero vender um curso pra você De como ganhar dinheiro na internet Você ganha muito dinheiro na internet E você já fez esse curso? Fiz Eu já fiz E cadê o dinheiro que você já ganhou? Paga menos uma coca É porque esse curso ensina Vender esse curso É um curso De vender o curso Ah, você já com essas conversas pra lá Rapaz, você quer arrancar dinheiro de um velho aposentado igual eu, rapaz É porque você quer arrancar dinheiro de um velho aposentado igual eu, rapaz Que me faz assim? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri